Música 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 Vamos lá. Isso aí, rapaz. Isso aí que a gente quer. A gente é pular. A gente é pular. Vamos mover. Isso! De novo, de novo. Ele ia dar. Ele ia dar. Ele ia dar. Vamos lá. Vamos lá. Olha pra ele. Olha pra ele. Fazemos a mão. A gente. Olha pra ele. A gente. Isso! Isso! Boa, boa, gentil. Boa, mano. Isso! Isso! Respira, respira. Vamos lá. Vamos lá, vai ficar agora. Boa, vem cá, vem cá. Continua, vem cá. É, levanta agora. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. De novo, de novo! Porra, ele entrou em cima! Ele entrou, ele entrou! Começa a usar, começa a usar! Bora! Isso! Bora, bora! Começa a usar, bora! De novo! Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora! Um! Dois! Três! Sobra ruim! Quatro! Cinco! Três! Sete! Sobra ruim! Oito! Três! Sobra ruim! Respira! Boa! Boa! Deixa a mão entrar! Boa! 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 Um! Dois! Boa! Cinco! Seis! Boa! 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 Dois! Sobra! Boa! 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 A última, mantém, 3ª, com o coração aí, vambora. Não dou nada agora, não é? Terceiro e último round. Boa! Que demais, vambora, vambora. Vamos usar os grupos, vambora. Vamos usar os grupos, vambora. Vamos usar os grupos, vambora. Isso! Sai, sai. Movimento! Porca ele, porca ele, porca ele, porca ele, porca nada. Movimento! De novo, de novo! Vai, porca, de novo, continua. Deixa a bola! Deixa a bola! Deixa a bola! Entrou! Porca! Correendeu! Um, dois, três, quatro... Continua! Se sentiram o que tem que ter, três, nove, cinco, seis, sete, oito. Faça três na mão. É agora! Bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Tira ela, bora! Bora, bora! Tão me cansado! Bora! Bora, Luiz! Bora, Luiz! Ó o gás! Tira não, tontaca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tira a doba lá. Tira a doba lá. Luiz, Luiz. Luiz. Tira a doba lá. Tira a doba. Hei. Tira a doba lá. Tira a doba. Tira a doba lá. Tira a doba lá. Boa, Rafael! Algum minuto que junto com a parte dele com o vencedor do palco de vermelho. E a verdade é que a mulher sofre no fim.